Sem dizer pelo menos até E fez sofrer tanto assim Um coração apaixonado por você Como é que você depois liga Pra dizer que está arrependida Que foi embora, mas que vai voltar Pedindo pro meu coração o seu lugar Vem, vem! Ha, ha, ha Que pena o meu coração não é mais meu Mesmo que fosse nunca mais seria seu Você se foi, nem quis saber Se estava frio De Salvador! Eu achei Eu achei qualquer dor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio Tomar conta de mim Eu achei o cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio Tomar conta de mim Joga a mãozinha pra cima Vem, 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 vem! Vai, 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 vai! Ah, 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 ah E pena o meu coração não é mais meu Mesmo que fosse nunca mais seria seu Você se foi, nem quis saber Se estava frio Eu, levando o braço e bate na palminha Eu, que me deu, já matou E quem nunca, já viu Toma conta de mim Mas eu achei um cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio Tomar conta de mim Vai, vai, vai Levanta o braço e vem, Salvador Vai, vai Yeah, yeah, yeah Come on! Obrigada! 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 Obrigada!